Né? Oi gente, aqui é a Ana e o vídeo de hoje é um book talk desse bebê maravilhoso, né? Né? E esse é o último livro da trilogia Seleção, no caso A Escolha, da KiraCast. E se você não leu esse livro, eu aconselho, se você não leu nem o primeiro nem o segundo, eu aconselho você a não assistir esse vídeo, porque não vai ter a parte em que eu conto alguma coisa sem spoiler, porque é spoiler, porque afinal é o último livro. E então, se você não leu essa trilogia, eu aconselho você a clicar aqui, que vai ter o meu vídeo de A Seleção, e se você já leu A Seleção, clica aqui pra ver o meu vídeo de Elite. Então, olha, desculpa, mas só vai ter spoiler nesse negócio. Pois é, né? Esse livro, uau, é a morte. Gente, eu chorei, e eu dei risada, e eu sofri, e esse livro é maravilhoso. A América finalmente se decidiu. Isso! Tinha alguma parte dentro de mim que falava, hum, ela vai ficar com ele. E ela ficou... Isso! Ainda assim, eu ainda acho que faltou aquela parte distópica, porque tem gente que fala que esse livro é distopia, que não é, não é distopia, não tem distopia aqui. Quer dizer, tem um indício de distopia em Elite, mas depois ele some como se nunca tivesse existido. Então, né? Porque eu tava tão confusa quanto a América, né? Por que será? Primeiro de tudo, momentos Maxon e América são, cara, são... Nossa! E olha só, dá pra ver o tantinho de post que eu usei. Então, parece que, logo no começo, parece que ela já decidiu que não vai querer mais o Aspen e tal, e eu fico tipo, o quê, cara? Cadê a sua indecisão? Onde é que foi parar? A morte do pai da América, gente, a morte do pai da América foi... Nossa Senhora! Foi desastre! Eu choro... Nossa! Como eu chorei naquela coisa! Como eu chorei! E ele morreu, sinceramente, eu vou... Nossa, morreu de um jeito muito estúpido, por um livro dessa... Nesse patamar da coisa. Ele morreu de uma maneira muito estúpida, ele teve um ataque do coração. Por mim, olha, eu prefiro criar uma teoria de que os rebeldes mataram ele. Depois da carta que o pai dela deixa pra ela, ela começa a montar o quebra-cabeça, e você tá lá do lado dela ajudando você, tipo... Como assim? É muito genial, genialzíssimo! Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, aquele momento de Maxon e a América na chuva foi a coisa mais linda que eu já li na minha vida. Foi muito amor, muito frio na barriga, muito borboletas no estômago, muito estilo apaixonado, sabe? Dá vontade de aparecer lá na cena e ficar só assim, ó. Enquanto eles dançam lá, né? Cara, é genial, é genial, é genial, é perfeito, é perfeito. Agora, quanto aos rebeldes, eu fiquei agradecida, porque finalmente eles puderam entrar de um jeito mais tcharam na história, sabe? E eu fiquei grata, Kiar, por isso, porque tava faltando, sabe? Parecia que tinha um buraco no meio da história e você falava, nossa, cadê eles? E aquela coisa do... do... do rebelde vir querer falar com a América foi tipo, nossa, nossa... Foi bem estranho. Eu fiquei... Eu jurava que o... que o líder dos rebeldes ia falar assim que o pai dela tava envolvido, mas não foi, eu jurava que... Eu achava que seria uma coisa desse tipo, mas não foi, eu fiquei bem tranquila com isso também. E uma das partes mais radicais, mais geniais do livro inteiro foi na hora do... de que elas tinham que sentenciar um cara. e a América foi genial porque, tipo, as vadias não acreditaram nela e ela foi lá e... Tchum! Isso! Tipo, o Adam, no caso, que é o cara que ela tinha que sentenciar, foi lá... Ai, não, e o engraçado... É a cor... Olha, eu achei meio retardado essa... Uma passagem aqui. Porque o Maxon, ele deu um presente pra cada uma, beleza. E o presente da América, se não me engano, era um brinco e um pulseira, se não me engano. Eram joias. Aí, ela falou assim, ah, vou guardar com todo o meu amor... Na mente dela, né? Vou guardar com todo o amor, nunca vou me desfazer desse negócio, não sei o quê, não sei o quê. Aí, na primeira oportunidade que a maldita teve, ela deu as joias dela pro cara, pra ele pagar a sentença. Quer dizer, foi um ato bom da parte dela, mas acho que a autora não precisava ter dito aquela coisa de ah, vou guardar pra sempre, sabe? Porque ela não guardou pra sempre, né? E foi meio mongo isso da parte da autora, né? Porque quando eles saem do castelo, cara, quando eles saem do castelo, socorro, pai, me segura, me socorro. Nessa parte, eu fiquei tipo... Eu fiquei sem ar, porque, tipo, no começo, tem aquela parte do caminhão, claro, de quando eles estão lá, o Maxon e a América estão lá dentro do caminhão, e o caminhão acidentalmente chacoalha, e aí ela, tipo, cai no braço dele, assim, e eles ficam agarrados, e você fica tipo... E você fica tipo... Parece um filme que você torce pro personagem, sabe? Ou seja, vamos supor que Maxon e a América são as minhas mãos, Maxon e a América, e eles estão lá, grudados, assim, na traseira do... No caso, na parede do caminhão lá, e você fica tipo... Beija, 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 beija... É genial! Essa é a parte boa de ler livros como esse. E você torce pelo personagem e... Ai, é genial! É genial! Mas aí ela leva um tiro, e todo mundo some. Ou seja, os rebeldes começam a atacar o caminhão, e descobrem que a América tá lá com eles. E os rebeldes, no caso, querem sequestrar ela, e ela sai correndo. Ai, todo mundo desaparece, Maxon desaparece, ou seja, o filho da mãe nem pra ir atrás com a América pra correr com ela, porque, tipo, ele fez um pezinho pra ela subir, e ela pensou, ah, vou puxar ele do outro lado. Mas não! Ele foi embora! E eu achei, eu jurei, e olha, quando eu tava vendo essa cena, eu falei, hum, ele vai morrer, ele não pode morrer! E ele não morreu. Ai, ela levou um tiro, e eu fiquei com muita pena dela nessa parte, porque, não, depois que ela levou o tiro, beleza, ela levou o tiro, né? Ai, eles vão lá pro quarto do Aspen! Eles vão pro quarto do Aspen! Né? Ai, ele chama as criadas, tal, né, pra cuidar da América, porque ninguém pode saber. Ai, tá lá, o Maxon olhando, né, nossa, o quarto do Aspen, tal, porque até o ponto, até esse ponto, ele não sabe que o Aspen e a América tinham alguma coisa, né? E ele vê lá, o bilhete da América lá, só que ele não sabe que ele é da América, mas ele vê lá um bilhetinho lá, nossa, deve ser um amor muito grande, não sei o quê, e nessa hora, eu gelei, eu fiquei tipo, não descobri, não descobri, não descobri, não descobri, não descobri, beleza, não descobriu! Eu, no caso, que tô lendo o livro, eu não, nossa, cara, vem cá que eu te ajudo, não tem como isso, né? Você fica tipo, tá, se ferrou! Agora, a Celeste, calma, hippie Celeste, Deus a tenha! E eu juro que nos dois primeiros livros, eu odiei ela com toda a minha força, ela e o Ray Clarkson, mas o Ray Clarkson eu odeio ainda, mas, nesse último livro, eu percebi que ela é um ser humano, e não um monstro, como eu imaginava nos dois últimos vídeos, no caso. E, e quando ela pediu desculpa, pras meninas, eu fiquei tipo, eu fiquei com o coração na mão, sabe? Porque tipo, ela só queria, que o mundo a conhecesse, sabe? E foi tão triste essa parte, tipo, ela falando com as meninas, pedindo desculpa, pra, pro povo lá, eu fiquei super triste, aí depois disso, tipo, elas viram amigas, isso é bom, isso é ótimo, ah, 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 a hora que as meninas estão no salão das mulheres, e elas veem os guardas treinando, ah, como eu ri nessa cena, como dei risada nessa cena, tipo, é muito engraçado, tipo, todas falando, nossa, olha que gato, que lindo, olha que músculos, tal, tal, aí a América, o Maxon é muito mais lindo, né? E todo mundo, o quê? Eu imaginei bem isso, tipo, todas elas, tipo, como assim, você viu o Maxon sem camisa? Aí elas vão lá, e tiram fotos, e é tão, é tão, vou chorar essa cena, tipo, cara, elas realmente viraram amigas, sabe? aquela coisa de, que a rainha Amberley sempre falou, que elas virariam suas amigas, porque depois se tudo acabasse, elas continuariam do seu lado como amiga, no caso sua, e aquela coisa de tirar a foto, de encontrá-lo, certa, foi genial, foi perfeito, e, ah, e gente, aquela hora que a América vai na rainha Amberley, pintei o cabelo dela, e coloco os braços em volta dela, eu falei, cara, tô chorosa, tô chorosa, vamos supor que a rainha Amberley, é essa almofada, tá? Tipo, ela, aqui é a cabeça dela, a América tá penteando o cabelo, assim, aí ela tira uma foto com a rainha Amberley, assim, e tipo, eu pra essa rainha Amberley, aquele momento, que a América fala, que se, não existisse, se ele não fosse príncipe, ele seria um, sim, que o meu coração derreteu, tanto, eu quase tive um, nossa, eu vomitei arco-íris nessa cena, eu quase tive um treco, porque é muito fofo, cara, é muito fofinho, e quando ela entra no quarto dele, eu fiquei tipo, meu Deus, cara, não tô bem, meu coração, não, eu fiquei com tanta raiva, da Cris, nesse livro, olha, até arrepia, arrepia, eu fiquei com tanta raiva, na hora, tipo assim, quando elas estão conversando sobre em que ponto, cada uma chegou com o Maxon, e a Cris fala que nunca beijou ele e tal, por escolha dela, tá, beleza, beleza, aí depois, a América vê eles, conversando, e a Cris fala, eu não quero mais esperar, gente, eu quase, olha, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei com muita raiva da Cris, eu não fui com a cara dela, desde a Elite, não gostei dela, não importa, não gostei, fiquei com muita raiva, fiquei com muita raiva dela, não, nossa, sai, Cris, muita raiva dela, e eles se beijam, e meu coração partiu nessa hora, cara, aí acontece a morte do pai da América, e lágrimas, né, e as cartas do pai dela pra ela, gente, foram lágrimas, rio de lágrimas, aí o Maxon entrega as cartas pra ela, e eu fiquei, cara, meu pequeno coração, não aguenta isso, aí, ele dá um presente pra ela, além das cartas, né, e é uma foto de uma casa, e você pensa, nossa, que presente foi esse? Aí ele fala, ah, é uma casa pra você e pra sua família, eu fiquei tipo, como assim? E aí, ele conta pra ela que ela é escolhida, isso, eu amo esse livro, eu amo esse livro, eu amo esse livro, essa é a parte mais fofinha, e com certeza, tipo, eu tô muito arrepiada, e é muito gracinha, é muito gracinha, é muito gracinha, lindo, aí eles começam a se beijar, aí os sorrisos param, as risadas também, aí a coisa fica mais séria, e você pensa, hum, agora, 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 olha, agora, agora a cama pega fogo, e tipo, ele estava naquele joguinho de, se você não falar que me ama, eu também não falo que te amo, sabe, ninguém toma porcaria de iniciativa, isso é tão infantil, mas, deixou um ar tão inocente no livro, com tudo, com, sabe, com toda aquela história, da seleção, pareceu tão ingênuo, tão inocente, eu fiquei tipo, cara, tão fofinho, não tô de apertão, aí ela finalmente fala que ama ele, na hora que ela tá tirando a camisa dele, ele para, você não sente repulsa, aí ele, pelas minhas costas, né, aí ela, é por isso que eu te amo, né, porque tipo, ela falou, ela falou, ela falou, ela falou, ela falou, eu, nossa cara, eu tive muitos surtos durante essa parte, sério, aí ele fala que também ama ela, e eles começam a se agarrar mais, e eu fiquei tipo, quero o Maxon pra mim, genial, 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 aí eles começam a conversar sobre, como ele deve chamar ela, depois que eles se casarem, como ela deve chamar ele, aí ele começa a fazer cosquinha dela, e tá fofinho isso, não, não, essa parte, eu preciso ler pra vocês isso, ele abriu um sorriso desanimado, espero que sim, em parte porque de fato, temos obrigação legal de produzir herdeiros, mas também porque quero tudo com vocês, ser América, quero os feriados e os aniversários, as épocas corridas, e os finais de semana preguiçosos, quero manchas feitas por dedos sujos de creme de amendoim, na minha mesa de trabalho, quero piadas internas, brigas, e todo o resto, quero uma vida com você, gente, meu coração dói, e aí depois que a coisa esquenta, porque o Maxon sai do quarto dela, né, pra avisar a Cris, que no caso, ele não escolheu ela, e o Aspen vai lá conversar com a América, beleza, aí quando eles estão abraçados, finalmente, o Aspen e a América se resolveram, e não vão ficar juntos, eles se abraçam, claro, e o Maxon aparece com a Cris, no campo de visão deles, e tudo desmorona, literalmente, aí, o Maxon vira um total estranho pra mim, porque ele começa a agir como um filho da mãe, mesmo, olha, eu acho que se eu fosse ele, eu pedir algum tipo de explicação, aí ele começa a ser super frio, com a América, aí eu fiquei tipo, com muito medo nessa hora, na hora que ele diz quem foi escolhido no caso, e aqui no caso, que agora é a Cris, porque ele trocou ela, aí, a porra fica séria, porque aparece um cara, e mete o tiro na nuca da Celeste, tipo assim, você aprende a amar a personagem, no último livro, pra ela morrer, basicamente, e olha, eu tô arrepiada, tô arrepiada, não tô bem, porque cara, eles mataram ela, aí a América começa a fugir, o Aspen protege ela, tal, blá blá blá, beleza, aí ela vai pra debaixo da mesa, encontra o Maxon com um tiro, e nessa hora, eu juro que eu chorei muito, porque eu fiquei com muito medo de que ele morresse, aí ele fala que pode partir o coração dele, quanto ele quiser, porque sempre foi dela, aquela coisa romântica, e ele desmaia, aí a América vai pra enfermaria, tal, aí no outro dia, no caso, a América acorda, e o Aspen tá de romance agora com a Lucy, e eu fiquei tipo, cara, quando isso começou a acontecer, porque pareceu forçado, pareceu muito forçado a Lucy e o Aspen, aí a América confunde que o Maxon morreu, graças a Deus não morreu, e vai procurar o Maxon, ele tá vivo, graças a Deus, só que a mãe e o pai dele morreram, e eu fiquei com uma dor no coração, quando eu percebi que a rainha também tinha morrido, meu coração doeu muito, 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 porque elas tinham feito amizade com a rainha, e tava tão lindo aquilo, pra que era ir lá e matar todo mundo no final, aí beleza, aí eles se casam, e o mundo vira um mundo feliz de novo, gente, esse livro foi muito bom, foi uma experiência totalmente nova, porque eu tive mil e uma emoções com esse livro, eu não sabia se eu sorria, se eu chorava, se eu ficava angustiada, se eu ficava triste, se eu gritava, eu não sabia, porque foi genial, e eu recomendo de verdade essa série pra todo mundo, porque é divina, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, dá um like, comenta com o que você achou da série em si, porque se você viu esse vídeo, é porque você basicamente leu a série inteira, então eu acho que é isso, mil beijos a vocês, fiquem com Deus, e até a próxima! Como se não bastasse, a autora escreveu um outro epílogo de escolha, e eu li, e é tão lindo, gente, eu vomitei muito arco-íris, eu vomitei muito arco-íris com aquele epílogo, sério, muito gracinha, muito gracinha, muito, muito, muito gracinha, muito gracinha, muito fofo, eu ia ler o e-book da rainha, só que só liberaram três capítulos, eu falei, ah, depois eu leio, enquanto eu tava tendo um ataque, por causa daquele epílogo extra de escolha, gente, é muito lindo, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá em inglês, mas eu acho que algumas páginas que falam de a seleção, já traduziram, então procura, mas o link original vai estar aqui embaixo, e gente, é muito amor, 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 eu sei que esse vídeo foi longo, então desculpa.